Assim como você, nós também sabemos que os programas assistenciais do governo voltado para as famílias de baixa renda tem sua fundamental importância. E o programa Leite das Crianças não seria diferente. Eu vou falar com a Juracy, que é responsável pelo Leite das Crianças aqui em Campo Morão e também nas escolas de jurisdição do núcleo de educação de Campo Morão. E a greve, Juracy, acabou também com a paralisação de todos os professores, acabou prejudicando a distribuição do Leite das Crianças. Sim, de certa forma, porque como foi uma paralisação total, não tinha funcionários para entregar. Porque o Leite vai lá para a escola e se não tem quem entrega, a postura foi a seguinte, os diretores, a gente sempre em contato, foi avisado às famílias, porque precisava dar uma satisfação para as famílias que enquanto não tivesse uma situação definida, que aguardassem que quando voltassem à normalidade. E isso foi feito. É que às vezes as famílias não entendem, como hoje, por exemplo, algumas famílias, como eles estão acompanhando na mídia também, esse movimento, e achando que hoje de manhã tudo voltaria ao normal. Mas é uma estrutura muito grande, então não teve condições, só algumas. Nós temos hoje três escolas que estava previsto, foi programado para, retomando hoje. O leite, Juracy, está chegando a Campo Morão. O que está acontecendo é a não distribuição do leite para as famílias necessitadas, porque está tudo paralisado devido à greve. Não, o laticínio que entrega o leite está sendo avisado, é sempre uma sintonia, é um trabalho, é uma logística muito grande. Então, as escolas que afirmaram que voltava hoje a entrega, foi avisado o laticínio e está sendo, está normalizando. As demais só voltam a partir, nós temos um calendário, quando tem período de pernaval ou de qualquer outro feriado prolongado, já acontece antecipação. Nós estamos antecipando essa entrega do leite desde o dia, eu tenho o calendário aqui, desde o dia 30 de janeiro está sendo antecipado. Portanto, hoje seria o último dia de entrega nesse período. Então, retorna, que daí vem o carnaval, retorna a entrega normal só no dia 20, sexta-feira que vem. Aí, com certeza, vai estar tudo normalizado.